Hoje, a história que eu vou trazer aqui é a minha própria história. Eu sou dentista, formada há muito tempo, e eu também comecei clinicando. E não é muito diferente do que é hoje em dia. A gente não tinha orientação nenhuma de como começar a clinicar. A gente simplesmente saía da faculdade, fazia a graduação, participava da graduação, da festa de formatura, que legal, e aí começava a clinicar. Lá atrás, os professores nos falavam, prepara o seu consultório, senta, leia revistas, leia livros, e espere a clientela vir. Hoje, não dá pra ser assim. Eu comecei clinicando em dois consultórios diferentes, nenhum dos dois era meu ainda, e dois dinâmicas bem diferentes. Mas, o que faltou nos dois, apesar das dinâmicas diferentes, de públicos diferentes, faltou eu saber o que eu esperava, o que eu queria, e como eu ia investir o meu tempo, a minha disponibilidade, o que eu tinha acabado de aprender. Mas eu não tinha definido quem era meu público, eu não tinha definido quais eram os procedimentos que eu mais gostava. Eu fui na onda, na onda de quem se forma, e como todos os outros que estavam ali comigo, a gente pensava muito no equipo, na infraestrutura do consultório, naquele consultório lindo, maravilhoso, mas sem parar pra pensar quem era a pessoa, quem era o público que eu queria atrair. Sem pensar também qual era a remuneração que eu ia ter. Eu acho importante trazer aqui pra vocês, nessas duas clínicas que eu atuei, as principais falhas e o que eu faria hoje. Primeiro, eu não tinha um controle, eu não fazia uma gestão adequada dos pacientes que estavam chegando pra mim. Eu também não tinha claro qual era o preço pra eu cobrar pelos meus serviços. Isso era uma dor, ainda é uma dor que está muito forte nos profissionais da saúde, de qualquer especialidade. A gente não tem uma ideia de como precificar. Que muitas vezes o que eu cobrava do paciente não cobria os meus custos. A gente precisa, inicialmente, já trabalhar nessa questão pra que a sua trajetória já tenha mais firmeza, já tenha uma estrutura melhor pra ir se desenrolando. Então, não tinha um bom domínio sobre meus pacientes, não tinha um domínio sobre como precificar. Uma coisa que também é comum até hoje, fazia o orçamento e já oferecia ali um desconto, como se isso fosse fazer a diferença entre o paciente comprar os seus serviços ou não. E aí, depois, a gente aprende que não é isso que faz a diferença. Apesar da gente insistir nessa prática até hoje. Foram, o que eu trago aqui, por que eu tô colocando isso no vídeo? Pra mostrar pra você que, se muitos passaram por essa incerteza no início da carreira, hoje a gente não precisa mais passar por isso. Hoje, existem mecanismos, existem cursos, existem formas de você se preparar pra que a sua trajetória já seja bem controlada e você tenha noção de como está esse desenvolvimento. Pra que você não perca tempo, que é tão precioso, não perca dinheiro, não perca saúde. Nesse início que, às vezes, é tão intenso, tão tumultuado e com tão pouco resultado financeiro.